O MAIOR DISCURSO DE CRISTO CAPÍTULO 5 A ORAÇÃO DO SENHOR Portanto, orareis assim. Mateus capítulo 6, verso 9 A oração do Senhor foi duas vezes dada por nosso Salvador. Primeiro a multidão, no Sermão da Montanha, e outra vez, meses mais tarde, aos discípulos apenas. Por um breve período, haviam eles estado ausentes de seu Senhor, quando, ao voltarem, o encontraram absorto em comunhão com Deus. Como despercebido de sua presença, ele continuou a orar em voz alta. Um brilho celeste radiava da face do Salvador. Parecia mesmo encontrar-se na presença do Invisível, e havia um vivo poder em suas palavras, o poder de alguém que fala com Deus. O coração dos discípulos foi profundamente comovido enquanto eles escutavam. Tinham observado o quão frequentemente Jesus passava longas horas em solicitude, em comunhão com o Pai. Os dias passava-os a servir as multidões que se comprimiam em torno dele, e revelando-os traiçoeiros sofismos dos rabis, e esse incessante labor deixava-o muitas vezes tão exausto que sua mãe, seus irmãos e mesmo os discípulos temiam que sacrificasse a vida. Ao envolver, porém, das horas de oração que encerravam um afadigoso dia, notavam-lhe a expressão de paz na fisionomia, a sensação de refrigério que parecia desprender-se de sua presença. Era de horas passadas com Deus que ele saía, manhã após manhã, para levar aos homens à luz do céu. Os discípulos haviam chegado a ligar essas horas de oração com o poder de suas palavras e obras. Agora, ao escutar-lhe as súplicas, sentiram o coração encher-se de respeito e humildade. Quando ele acabou de orar, foi com certa convicção de sua profunda necessidade que exclamaram, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, verso 1 Jesus não lhes apresenta nenhuma nova forma de oração. Aquilo que já anteriormente lhes ensinara, repete agora, como se lhes quisesse dizer, vocês devem compreender o que já lhes dei. Isso encerra uma profundeza de sentido que vocês ainda não sondaram. O Salvador não nos restringe, entretanto, ao emprego exato dessas palavras. Identificado com a humanidade, apresenta seu próprio ideal de oração. Palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha e, todavia, tão compreensivas em sua amplitude que sua significação jamais poderá ser inteiramente apreendida pelos maiores espíritos. É nos ensinado chegar a Deus com nosso tributo de ação de graças, dar a conhecer nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e reclamar-lhe a misericórdia em harmonia com a sua promessa. Quando orar, diz, dizei, Pai, Lucas 11, verso 2 Jesus nos ensina a chamar seu Pai, nosso Pai. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus 2, verso 11 Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos como membros da família de Deus que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao aproximar-nos de Deus dá-nos a certeza de sua divina relação. Pai Aí se encontra a declaração daquela admirável verdade tão repleta de animação e conforto de que Deus nos ama assim como ama seu Filho. Foi isto que Jesus disse na última oração que fez por seus discípulos. Tu os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23 O mundo que Satanás tem pretendido e sobre o qual tem governado com tirania cruel, o Filho de Deus por uma vasta consecução circundou em seu amor, pondo-o novamente em ligação com o trono de Jeová. Querubins e serafins bem como as inumeráveis hostes de todos os mundos não caídos entoam cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro ao ser assegurado esse triunfo. Regozijaram-se em que a raça caída fosse aberto o caminho da salvação e que a terra fosse redimida da maldição do pecado. Quanto mais não se deveriam regozijar aqueles que são os objetos de tão surpreendente amor. Como podemos estar em dúvida e incerteza e sentir-nos órfãos? Foi em benefício dos que haviam transgredido a lei que Jesus tomou sobre si a natureza humana. Ele se tornou como nós a fim de podermos ter perene paz e segurança. Temos um advogado nos céus e quem quer que o aceite como salvador pessoal não é deixado o órfão a carregar o fardo dos próprios pecados. Amados, agora somos filhos de Deus e se nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Ainda não é manifestado o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque assim como o é o veremos. 1 João 3, verso 2 Romanos 8, 17 O primeiro passo mesmo ao aproximar-nos de Deus é conhecer e crer o amor que ele nos tem. 1 João 4, 16 Pois é mediante a atração de seu amor que somos induzidos a ir para ele. A percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao chamarmos Deus nosso Pai reconhecemos todos os seus filhos como irmãos. Somos todos parte da grande teia da humanidade todos membros de uma só família. Em nossas petições devemos incluir nossos semelhantes da mesma maneira que a nós mesmos. Pessoa alguma hora direito se busca bênção unicamente para si. O infinito Deus disse Jesus vos dá o privilégio de dele vos aproximar-des chamando-o de Pai. Compreende tudo quanto isto implica. Pai terreno algum já pleiteou tão fervorosamente com o filho errante como o faz com o transgressor daquele que vos criou. Nenhum amorável interesse humano já acompanhou o imperitente com tão ternos convites. Deus mora em toda habitação. Ouve cada palavra proferida. Escuta cada oração erguida ao céu. Experimenta as dores e as decepções de cada alma. E considera o tratamento dispensado a pai, mãe, irmã, amigo e semelhante. Ele cuida de nossas necessidades. E seu amor, sua misericórdia e graça estão continuamente a fluir para satisfazer nossa necessidade. Mas se chamais a Deus vosso Pai, vós vos reconheceis seus filhos para ser guiados por sua sabedoria e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que seu amor é imutável. Aceitarei seu plano para vossa vida. Como filhos de Deus, mantereis como objeto de vosso mais elevado interesse sua honra, seu caráter, sua família, sua obra. Tereis regozijo em reconhecer e honrar a vossa relação com o Pai e com cada membro de sua família. Alegra-vos-ei em praticar qualquer ato, embora humilde, que contribua para sua glória ou bem-estar de vossos semelhantes. Que estás nos céus! Aquele a quem Cristo nos ordena considerar nosso Pai está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Em seu cuidado podemos repousar tranquilos, dizendo, No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmos 115, verso 13 e 56, verso 3 Santificado seja o teu nome Mateus 6, verso 9 Para santificarmos o nome do Senhor, é necessário que as palavras em que falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome Salmos 111, verso 9 Não devemos nunca de qualquer modo tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. Mas santificar o nome do Senhor quer dizer muito mais do que isso. Podemos, como os judeus nos dias de Cristo, manifestar exteriormente a maior reverência por Deus e, todavia, profanar constantemente o seu nome. O nome do Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo 34, de 5 a 7 Da igreja de Cristo acha-se escrito Este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, 16 Este nome é aposto a todo seguidor de Cristo. É a herança do Filho de Deus. A família recebe o nome do Pai. O profeta Jeremias, num tempo de cruciante tristeza e tribulação para Israel, orou Somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias 14, 9 Este nome é santificado pelos anjos no céu, pelos habitantes dos mundos não caídos. Quando orais, santificado seja o teu nome. Pedis que seja santificado neste mundo, santificado em vós. Deus vos reconheceu como seu Filho perante homens e anjos. Orai para que não desonreis o bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago 2, 7 Deus vos envia ao mundo como representantes seus. Em cada ato da vida, deveis tornar manifesto o nome de Deus. Esta petição é um convite para que possuais o caráter dele. Não lhe podeis santificar o nome nem podeis representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representeis a própria vida e caráter de Deus. Isto só podereis fazer mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Venha ao teu reino. Mateus 6, 10 Deus é nosso Pai, que nos ama e de nós cuida. Como filhos seus que somos, Ele é também o grande rei do universo. Os interesses de seu reino são nossos interesses, e nós devemos trabalhar por seu erguimento. Os discípulos de Cristo esperavam a vinda imediata do reino de sua glória. Mas ao dar-lhes esta oração, Jesus ensinou que o reino não devia ser então estabelecido. Deviam orar por sua vinda como acontecimento ainda no futuro. Mas essa petição era-lhes também uma certeza. Conquanto não devessem esperar a vinda do reino em seus dias, o fato de haver Jesus recomendado que por ela orassem constitui prova de que certamente virá no tempo designado por Deus. O reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania de seu amor. O completo estabelecimento do reino de sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 27 E eles herdarão o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34 E Cristo assumirá seu grande poder e reinará. As portas celestes tornasse-ão a erguer e com miríades de miríades e milhares de milhares de santos, Nosso Salvador sairá como rei dos reis e senhor dos senhores. Jeová e Emmanuel será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Zacarias 14, 9 e Apocalipse 21, 3 Antes dessa vinda, porém, disse Jesus, Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. Mateus 24, 14 Seu reino não virá enquanto as boas novas de sua graça não houverem sido levadas a toda a terra. Assim, quando nos entregamos a Deus e ganhamos outras almas para Ele e apresentamos a vinda de seu reino, Unicamente aqueles que se consagram a seu serviço dizendo Eis-me aqui, envia-me a mim Isaías 6, 8 para abrir os olhos cegos para desviar homens das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados Atos dos Apóstolos 26, 18 Unicamente eles oram com sinceridade Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Mateus 6, 10 A vontade de Deus exprime-se nos preceitos de sua santa lei e os princípios desta lei são os mesmos princípios do céu. Os anjos celestes não atingem mais autoconhecimento do que saber a vontade de Deus e fazer sua vontade ao mais elevado serviço em que se possam ocupar suas faculdades. No céu, porém, o serviço não é prestado no espírito de exigência legal. Quando Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como o despertar para uma coisa em que não se havia pensado. Em seu ministério, os anjos não são como servos, mas como filhos. Existe perfeita unidade entre eles e seu Criador. A obediência não lhes é pesada. O amor para com Deus torna o seu serviço uma alegria. Assim, em toda a alma em que Cristo, a esperança da glória, habita, ecoam suas palavras. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8 A petição Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu é uma oração para que o reino do mal termine na terra. O pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha a estabelecer. Então, na terra como no céu se cumprirá todo o desejo da sua bondade. Segundo a Tessalonicenses 1, verso 11 O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, verso 11 A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Que seu nome seja honrado, seu reino estabelecido e sua vontade cumprida. Depois de assim haver destornado o serviço de Deus a primeira coisa em vosso interesse podeis pedir com confiança de que vossas próprias necessidades serão supridas. Se renunciastes ao próprio eu entregando-vos a Cristo sois um membro da família de Deus e tudo quanto há na casa de vosso Pai vos pertence. Todos os tesouros de Deus vos estão franqueados, tanto o mundo que agora existe como o porvir. O ministério dos anjos, o dom de seu Espírito, os labores de seus servos, tudo é para vós. O mundo conturo que nele há pertence-vos até onde isto seja para vosso benefício. A própria inimizade do maligno se demonstrará uma bênção na disciplina que vos proporciona para o céu. Se vós sois de Cristo, tudo é vosso. 1 Coríntios 3, 23 e 21 Sois, porém, como uma criança quem não se confia ainda a direção de sua herança. Deus não vos entrega a vossa preciosa possessão para que Satanás por seus astutos ardis não vos enganem como fez com o primeiro o par no Éden. Cristo mantém para vós além do alcance do espoliador. Com uma criança recebereis dia a dia o necessário para a necessidade diária. Cada dia deveis orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não desanimeis se não tendes o suficiente para amanhã. Tendes a garantia de sua promessa. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Diz Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37 versos 3 e 25 Aquele Deus que mandou os corvos alimentarem Elias junto à fonte de Querite não passará por alto um de seus filhos fiéis pronto a se sacrificar. A respeito daquele que anda em justiça está escrito O seu pão lhe será dado as suas águas são certas. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas. Isaías 36 16 Salmos 37 19 e Romanos 8 32 Aquele que aligeirava os cuidados e ansiedades de sua mãe viúva e a ajudava a prover a casa de Nazaré compreende toda mãe em sua luta por prover alimento aos filhos. O que se compadeceu das turbas porque estavam fatigadas e derramadas Mateus 9 36 ainda se compadece dos pobres sofredores. Sua mão está estendida para eles em uma bênção e na própria oração que ensinou aos seus discípulos ensina-nos a lembrar os pobres. Quando oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje pedimos para outros da mesma maneira que para nós mesmos e reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é somente para nós. Deus nos dá em depósito a fim de podermos alimentar os famintos. Em sua bondade providenciou para os pobres. Salmos 68 verso 10 E ele diz Quando deres um jantar ou uma ceia não chames os teus amigos nem os teus irmãos nem os teus parentes nem vizinhos ricos mas quando fizeres convite chama os pobres aleijados mancos e cegos e serás bem-aventurado porque eles não têm com o que te recompensar mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14 de 12 a 14 Deus é poderoso para fazer abondar em vós toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência abundeis em toda boa obra o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia em abundância em abundância também se fará 2 Coríntios 9 8 e 6 A oração pelo pão de cada dia inclui não somente o alimento para sustentar o corpo mas aquele pão espiritual que nos nutrirá para a vida eterna Jesus nos ordena trabalhar e não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna João 6 27 Ele diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre verso 51 Nosso Salvador é o pão da vida e é mediante a contemplação de seu amor e recebendo esse amor no coração que nos nutrimos do pão que desceu do céu recebemos a Cristo por meio de sua palavra e o Espírito Santo é dado a fim de esclarecer a palavra ao nosso entendimento impressionando-nos o coração com suas verdades devemos dia a dia orar para que ao lermos sua palavra Deus envie seu Espírito a fim de que se nos revele a verdade que nos fortaleça a alma para a necessidade do dia ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos tanto as bênçãos temporais como as espirituais Deus tem um propósito para nosso bem deseja que reconheçamos nossa dependência de seu constante cuidado pois procura atrair-nos em comunhão com ele nessa comunhão com Cristo mediante a oração e o estudo das grandes e preciosas verdades de sua palavra seremos alimentados como almas que têm fome como os que têm sede seremos descedentados a fonte da vida perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve Lucas 11 verso 4 Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros é o amor de Deus que nos atrai para ele e esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos terminando a oração do Senhor Jesus acrescentou se perdoar-lhes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se porém não perdoar-lhes aos homens as suas ofensas também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus não deve pensar que a menos que os que nos prejudicaram confessem o mal estamos justificados ao privá-los de nosso perdão é dever deles sem dúvida humilhar o coração pelo arrependimento e confissão cumpre-nos porém ter espírito de compaixão para com os que pecaram contra nós quer confessem quer não suas faltas não importa quão cruelmente nos tenham ferido não devemos acariciar nossos ressentimentos simpatizando com nós mesmos pelos males que nos são causados mas como esperamos nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus cumpre-nos perdoar a todos os que nos têm feito mal o perdão porém tem sentido mais amplo do que muitos supõem dando a promessa de que perdoará abundantemente Deus acrescenta como se o significado dessa promessa excedesse a tudo que pudéssemos compreender os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os meus caminhos os vossos caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Isaías 55 verso 7 a 9 o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação é não somente perdão pelo pecado mas livramento do pecado é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração Davi tinha a verdadeira concepção do perdão ao orar cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto salmo 51 verso 10 e no outro lugar ele diz quanto está longe o oriente do ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões salmo 103 verso 12 Deus em Cristo ofereceu-se por nossos pecados sofreu a cruel morte de cruz carregou por nós o peso da culpa o justo pelos injustos a fim de poder manifestar-nos seu amor e atrair-nos a si e diz sede uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus os perdoou em Cristo Efésios 4 32 que Cristo a divina vida habite em vós e manifeste por vosso intermédio amor de origem celeste que irá inspirar esperança no desalentado e levar paz ao coração ferido pelo pecado ao aproximar-nos de Deus eis a condição que temos de satisfazer ao pisar o limiar que recebendo misericórdia de sua parte nos entreguemos a nós mesmos para revelar a outros sua graça o elemento essencial para que possamos receber e comunicar o amor perdoador de Deus é conhecer e crer o amor que ele nos tem 1 João 4 16 Satanás opera por meio de todo engano de que pode dispor a fim de não distinguirmos esse amor levar-nos a pensar que nossas faltas e transgressões têm sido tão ofensivas que o Senhor não tomará em consideração nossas orações e não nos abençoará nem salvará não podemos ver em nós mesmos senão fraqueza coisa alguma que nos recomende a Deus e Satanás nos diz que é inútil não podemos remediar nossos defeitos de caráter quando tentamos ir ter com Deus o inimigo segreda não adianta orares não praticaste aquela má ação não pecaste contra Deus e não violaste tua consciência temos porém o direito de dizer ao inimigo que o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado 1 João 1 verso 7 quando sentimos que não pecamos e não nos é possível orar é o momento de orar talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados devemos porém orar e crer esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal 1 Timóteo 1 verso 15 o perdão a reconciliação com Deus não nos é concedido como recompensa por nossas obras não é otorgado em virtude dos méritos de homens pecadores mas é uma dádiva feita a nós a qual tem na imaculada justiça de Cristo o fundamento de sua disposição não devemos procurar diminuir nossa culpa acusando o pecado cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado e essa é deveras pesada unicamente o calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado caso devêssemos suportar nossa própria culpa ela nos esmagaria mas o inocente tomou-nos lugar conquanto não a merecesse ele carregou com a nossa iniquidade se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça 1 João 1 verso 9 gloriosa verdade justo para com sua lei e todavia justificador de todos quantos acreditam em Jesus quem ó Deus é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na benignidade Micae 7 verso 18 E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal Mateus 6 verso 13 A tentação é um estímulo a pecar e isto não procede de Deus mas de Satanás e do mal que há em nosso próprio coração Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta Tiago 1 verso 13 Satanás procura levar-nos à tentação a fim de que o mal que existe em nosso caráter se possa revelar perante os homens e os anjos de modo que ele nos reclame como seus Na simbólica profecia de Zacarias vê-se Satanás à direita do anjo do Senhor acusando o sumo sacerdote o qual está vestido de vestidos sujos e resistindo o diabo à obra que o anjo deseja fazer em favor dele Isto representa a atitude de Satanás para com toda a alma a quem Cristo busca atrair para si O inimigo nos induz ao pecado e depois nos acusa em face do universo celeste como indignos do amor de Deus Mas o Senhor disse a Satanás O Senhor te repreende ó Satanás Sim o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende Não é esse um tição tirado do fogo? E disse a Josué Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestidos novos Zacarias 3 de 1 a 4 Deus em seu grande amor procura desenvolver em nós as preciosas graças do seu Espírito Permite que enfrentemos obstáculos perseguições e vicissitudes não como uma maldição mas como a maior bênção de nossa vida Toda tentação resistida toda aprovação valorosamente suportada traz-nos uma nova experiência levando-nos avante na obra da edificação do caráter A alma que mediante o poder divino resiste à tentação revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo Conquanto porém não nos devamos abater com a provação por mais severa que seja cumpre-nos orar para que Deus não permita que sejamos induzidos a uma situação em que os desejos de nosso próprio coração mal nos arrastem ao fazer a oração que Jesus nos ensinou submetemos-nos a guia de Deus pedindo-lhe guiar-nos por caminhos seguros não podemos fazer essa oração com sinceridade e ainda decidir trilhar qualquer senda de nossa própria escolha esperaremos sua mão para nos conduzir escutar liemos a voz dizendo este é o caminho andai nele é perigoso de termos a considerar as vantagens que poderemos colher em ceder as sugestões de satanás o pecado implica em desonra e ruína para toda a alma que com ele condescende sua natureza porém é de molde a cegar e iludir e nos engordará com lisonjeiras perspectivas caso nos aventuremos no terreno do inimigo não temos nenhuma garantia de proteção contra o seu poder cumpre-nos no que de nós depender cerrar toda a entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma a súplica não nos deixes cair em tentação é em si mesmo uma promessa se nos entregamos a Deus temos a certeza de que ele vos não deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar 1 Coríntios 10 verso 13 a única salvaguarda contra o mal é a presença de Cristo no coração mediante a fé em sua justiça é por causa da existência do egoísmo em nosso coração que a tentação tem poder sobre nós ao contemplarmos no entanto o grande amor de Deus o egoísmo se nos apresenta em seu horrível e repugnante caráter e nosso desejo é ver o expelido da alma à medida que o Espírito Santo glorifica a Deus nosso coração é abrandado e subjugado as tentações perdem sua força e a graça de Cristo transforma o caráter Cristo jamais abandonará a alma por quem morreu a alma poderá deixá-lo e ser vencida pela tentação Cristo porém não pode nunca se desviar daquele por quem pagou o resgate com a própria vida fosse nossa visão espiritual vivificada e veríamos almas vergadas sob a opressão e carregadas de desgosto oprimidas como o carro sob os molhos e prestes a morrer em desalento veríamos anjos voando celeremente em auxílio desses tentados os quais se encontram com as bordas de um precipício os anjos celestes imperem para trás as hostes malignas que circundam essas almas induzindo-as a pôr os pés no firme fundamento as batalhas travadas entre os dois exércitos são tão reais como os combates entre os exércitos deste mundo e do resultado do conflito dependem destinos eternos como a Pedro é nos dirigida a palavra Satanás vos pediu para você andar como trigo mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Lucas 22 31 e 32 graças a Deus não somos deixados sozinhos aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3 16 não nos abandonará na batalha contra o adversário de Deus e do homem eis diz ele que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum Lucas 10 19 vivei em contato com o Cristo vivo e ele vos segurará firmemente com uma mão que nunca soltará conhecei e crede o amor que Deus nos tem e estarei seguros esse amor é uma fortaleza inexpugnável contra todos os enganos e assaltos de Satanás torre forte é o nome do Senhor para ela correrá o justo e estará em alto retiro provérbios 18 verso 10 teu é o reino e o poder e a glória Mateus 6 verso 13 a última como a primeira sentença da oração do Senhor volve-nos para o Pai como se achando acima de todo poder e autoridade e todo nome que se nomeia o Salvador contemplou os anos que se estendiam diante dos seus discípulos não como haviam sonhado ao brilho da prosperidade e da honra mundanas mas obscurecidos pelas tempestades do ódio humano e da ira satânica por entre os conflitos e ruína nacionais seriam os passos dos discípulos rodeados de perigos oprimindo-se diz muitas vezes o coração de temor eles veriam Jerusalém reduzida à desolação o templo arrasado seu culto para sempre acabado e Israel disperso para todas as terras quais náufragos em uma praia deserta Jesus disse e ouvireis de guerras e rumores de guerras se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas estas coisas são princípio de dores Mateus 24 de 6 a 8 todavia os seguidores de Cristo não deviam temer que sua esperança ficasse perdida ou que Deus houvesse abandonado a terra o poder e a glória pertencem àquele cujos grandes desígnios avançam ainda não em travados rumos à consumação na oração que exprime suas necessidades diárias os discípulos de Cristo foram guiados a olhar acima de todo poder e domínio do mal ao Senhor seu Deus cujo reino domina sobre todos e o qual é seu pai e seu amigo eternamente a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo as profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém tem mais direta aplicação aos derradeiros dias encontramos-nos no limiar de grandes e solenes acontecimentos acha-se diante de nós uma crise como o mundo jamais presenciou e quão doce nos é a nós como aos primeiros discípulos a certeza que nos é dada de que o reino de Deus domina para sempre o programa dos acontecimentos por vir está nas mãos de nosso criador a majestade do céu tem a seu cargo destino das nações bem como os interesses de sua igreja a todo instrumento na consecução de seus planos como a ciro outrora diz o divino instrutor eu te singirei ainda que tu me não conheças Isaías 45 verso 5 na visão do profeta Ezequiel sob as asas do querubim havia a aparência de uma mão isto deve ensinar a seus servos que é o poder divino que lhes confere êxito aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros não devem pensar que sua obra deles depende não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidades aquele que não tosqueneja que opera continuamente pelo cumprimento de seus desígnios há de levar avante a sua obra ele embargará os propósitos dos ímpios e confundirá os conselhos dos que tramam maldades contra o seu povo senta-se entre os querubins e por entre as contendas e tumultos das nações guarda ainda os seus filhos aquele que reina nos céus é nosso salvador mede cada provação vigia o fogo da fornalha que há de provar cada alma quando forem derribadas as fortalezas dos reis quando as setas da ira penetrarem o coração de seus inimigos a salvo se encontrará seu povo em suas mãos tua é senhor a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra na tua mão a força e poder e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo primeira crônicas 29 11 e 12 a turner 30 31 31 32 33 33 34 34 33 35